E aí galera, beleza pessoal? Deixa eu só ajustar a câmera aqui pessoal. E aí galerinha, como vocês estão? Deixa eu ajustar o meu celular aqui também pessoal, que eu vou acompanhando o chat de vocês, o nosso chat do canal pelo celular. Aí dá pra gente ir trocando ideias. Vamos lá, cadê? Não apareceu a live aqui ainda pra mim. Nós estamos ao vivo? Deixa eu conferir aqui pessoal. Estamos, estamos ao vivo. Opa, não tô conseguindo acessar o chat. Só um instante pessoal que eu já falo com vocês. Coisas de YouTube, coisas do ao vivo pessoal. Aí, agora abriu o chat, ô meu Deus. Aê, aê. Lucas Santos, primeiro. E aí Lucas? Beleza? Oi Isabelle, tudo bom? Pessoal, desculpa, eu demorei um pouco pra responder pra vocês, porque o chat aqui demorou pra abrir pra mim. O chat demorou um pouquinho pra abrir aqui pra mim no celular. Vamos lá. Vamos lá. Faz tempo que eu não jogo Forza Horizon 3 no canal, né pessoal? E sempre tem pessoas me pedindo pra jogar Forza Horizon 3. E eu já joguei muito esse jogo aqui no canal, né? Lucas Santos tá perguntando que jogo é esse. Nossa, você não conhece o Lucas Santos. É o Forza Horizon. Forza Horizon 3 do Xbox One. Salve amigo, ótimo canal, sucesso sempre. DonaldDBZ, obrigado DonaldDBZ, obrigado mesmo. Vamos lá. Vamos dar um rolê de Ferrari aqui. Deixa eu baixar o volume aqui do meu computador pra não dar... Tá dando uns ecos loucos aqui. Senão o som fica ruim pra vocês. Aí. Lucas Santos tem Xbox One e não conhece o... Não conhece o Forza Horizon? Não conhece o Forza Horizon? Não conhece o Forza Horizon 3 do Xbox One. E aí, pessoal? Ótima noite. É, ótima noite a todos. Isabelle comentou aí no chat. Boa noite a todos. Vamos lá. Olha só que praia bonita, hein galera. Vamos dar um rolê aqui. Vamos ver se eu pego uma pista de alta velocidade. Bom, como tem gente que não conhece esse jogo. Eu acho que já joguei esse jogo. O Lucas Santos está comentando aí. Ô Lucas Santos, esse jogo aqui é... É um dos melhores jogos do Xbox One. Ele bateu a meta de... Acho que 9 milhões de unidades vendidas. Alguns dias atrás, né? É considerado um AAA. Vamos lá. Corrida nos Arranha Celsi. Galera, infelizmente eu tive que tirar a... A música, né? Eu tive que deixar o jogo sem música. Que é um fator... Um fator bem emocionante do jogo, né? Boa tarde. Boa tarde. Jogando Fire Cry e assistindo e relaxando o Goblitz. Aí sim, hein, mano. Fire Cry é outro jogão também. Eu ainda meio que acredito em você. Danilo, a Isabelle tá comentando dia 25 desse mês eu vou voltar às aulas. Poxa, Isabelle. Que pena, mas tem que estudar, né? Tem que... Primeiro os estudos. Eu vou caprichar nos estudos pra você ser uma médica, uma advogada, já pensou? Arquiteta, engenheira... Lá vem ele. Vamos lá. Tá apostando corrida com... Simplesmente com caça aqui, hein? Vamos lá. Acelera. Opa, segura. Segura, segura, segura. Quase pulei junto com o avião, hein? Acelera, acelera. Lamborghini é boa porque ela tem uma aceleração boa aqui no jogo e ela segura bem essa Lamborghini aqui. Negustando jogos... Negustando jogos... Eu me lembrei que eu já joguei esse jogo. Ah, lembrou, Lucas Santos? Legal. O Goblitz ali comentou quase no fim. Quase. Tem que puse a fundo aqui, acelera. Tem que puse a fundo aqui, acelera. Os cotovelos pra ninguém botar defeito essas curvas aqui. Reta final, hein? Reta final. 90%. Ih, será que eu vou chegar em segundo? Será que eu vou perder? Acelera, 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 acelera. Uh, primeiro. Aê. Em cima, hein? Uau, tudo que parecia ser só um monte de dúvidas... Negustando jogos, esse é o seu nome? Lucas Santos tá perguntando. Não, Lucas Santos. O meu nome é Danilo. Deixa eu arrumar aqui um celular aqui. Deixa eu ver se tem como eu colocar meu jeito aqui. Aí. Aí eu consigo acompanhar o chat de vocês. Isabelle tá comentando ali. Coloquei um vídeo novo. Legal. Lucas Santos. Eu não sabia. Pô, Lucas Santos. Danilo. Prazer. Deixa eu diminuir a... Deixa eu diminuir a webcam, porque eu tô achando a webcam minha um pouco grande. Deixa eu diminuir um pouco. Vamos lá. Modificou pra tudo, Danilo. Foi? Não entendi, Isabelle. É, eu diminuí um pouco a webcam aqui. Se eu abaixo muito, não aparece a imagem do jogo, né? O vídeo... Não. O vídeo aqui, pra mim, tá... Parece que tá normal. Vocês querem que eu diminua mais a webcam minha? Trilha dos bosques. Área de drift. Vamos ver se eu vou chegar naquela área lá. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Curva à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Primeira saída. Opa. Segura. Cavalinho de pau, hein? O vídeo que eu coloquei hoje... Notificou pra eu assistir. Pois, Isabelle, não. Não notificou. Olha, tem um carinha aqui pra gente desafiar. Vamos nele. Deixa eu diminuir um pouquinho minha webcam, galera. Diminuir um pouco minha webcam. Tô tomando muito espaço do jogo. Tem um canal, Isabelle, que se chama Rogério Betim. Eu não sei se você conhece. Ele dá umas dicas boas pra... Pra quem tá começando no YouTube. Obrigado por ter visto o meu vídeo lá, Danilo. Fiquei bem honrado. Ô, Goblitz. Obrigado mesmo. Eu que agradeço também, amigo. Você acompanhar o canal aqui. E pra mim... Pra mim é uma satisfação ajudar um canal... Um canal de um gamer que joga, né? Também é uma satisfação. Você chegou ao destino. O YouTube tá precisando mais disso, né, gente? Acho que a comunidade gamer do YouTube tá precisando de mais... De mais pessoas que jogam, que se dedicam aos games, né? Porque a galera que joga mesmo, né? A galera que joga mesmo os games que nem o Hugo aí... A galera não tá... A galera não tá preocupada se o jogo... Se o jogo vendeu bilhões de unidades. Se o jogo... Se o jogo vendeu mais que a concorrência. Se o jogo teve notas altas da crítica. Se o jogo teve altas altas no Metacritic. A galera tá preocupada em jogar o jogo e... E ver se o jogo é bom mesmo e... Se o jogo vale a pena. E aí, Gambreche, tudo bom? E aí, Danilo? Passei aqui só pra não... Me esquecer. O YouTube e tal, o quê? Não deu pra ler o último comentário seu. O YouTube... O YouTube não tá mais criando games. Discorda totalmente da plataforma. É, o YouTube... O YouTube não tá ajudando muitos canais de games, né? Pois é, pois é. Mas eu reparei que... O Rogério Betinho... Que ele é um YouTuber que ele tem... Ele é bem famoso. Esses dias ele tava dando umas dicas... De vídeos... Pro YouTube, né? Ele tava falando que o vídeo... O vídeo de poucos minutos... De quatro, cinco minutos... Tem mais chance... Ai, desculpa, pessoal. Nossa, minha garganta deu... Um rouquidão aqui. Nossa, minha garganta ficou rouca aqui. Acho que é o ar seco, pessoal. Então, o Rogério Betinho tava falando que os vídeos de quatro, cinco minutos... Tem mais chances de ser visualizado por completo. O Gumbres tá comentando... O pessoal só quer vlog... Desafio e etc. É verdade. O Gubritz... É verdade. YouTube... Alguns YouTubers só jogam 20 minutos pra fazer vídeo... E nunca mais joga. Pois é. Fica querendo ser um especialista, né? Ai, galera. Deu uma rouquidão aqui na minha garganta. O pior é que eu não tenho nem um copo de água aqui perto agora. Ai, não tenho nem um copo de água aqui perto pra tomar. Acho que é... Acho que é o ar seco, mano. Acho que eu vou fazer isso. Aguenta aí, pessoal. Vou deixar o jogo no pause aqui. Vou pegar o copo d'água ali, senão... Não vou chegar no final da live. Pera aí. É... 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 Obrigado. 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 Voltei, pessoal. Peraí, galera. Deixa eu colocar o microfone aqui. Esse microfone é meio sensível. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu colocar o fone de ouvido aqui também, porque... Eu vou monitorando o som do jogo para vocês pelo fone de ouvido aqui do celular. Ai, melhorei. Melhorei da rock, não. Gambrecht está comentando aí. Isabelle... Isabelle, não fica pedindo inscritos e as coisas porque é proibido no YouTube. Se você é considerado espanha, você pode ser banida. Nossa, eu não sabia, Gambrecht, que o YouTube faz isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu arrumar o fio aqui. Campeonato concluído. Vamos correr uma corrida de exibição, que eu nem sei que pista que é essa. Velocidade nas ruas urbanas. Ou American All-Stars. Qual que eu vou? Audi R8. Ferrari 530. Ford. Ford GT. E os carros. Nissan GTR. Coloquei o Nissan de South Park. O Lucas Santos perguntou o Daniel. Acho que ele quis dizer Danilo, né? Danilo, você vai apostar corrida com quem? Eu vou apostar corrida com os... Avatar... Drivatars. É do videogame mesmo. É do jogo mesmo. Vamos pegar esse Ford GT aqui, que faz tempo que eu não corro com ele. É, pra disputar... Pra disputar corrida online aqui nesse jogo, tem que estar bem treinado, galera. Eu não tô nesse nível. Lucas Santos comentou ali os Avatars. É, no jogo aqui eles chamam de Drivatars, que é... Os... Como se dizia? É... São person... Eles são inspirados nos jogadores reais, né? Aí eles colocam a inteligência artificial... Pra deixar o jogo mais difícil, né? A inteligência artificial é inspirada no... Nos jogadores da live. Que pôr do sol, hein? Olha que bonito! Vamos ver se eu consigo chegar até o final... Sem perder o spoiler do carro. Porque... Toda vez aparece alguém pra bater em mim e arrancar o spoiler do carro. Eu chamo de spoiler, né? Essa... 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 Essa asa... Essa asa traseira dele. Eu não sei como vocês chamam. Segura... Se alguém denunciar a Isabela pedindo inscrito, pode ser banida. Depois que eu fiquei sabendo disso, parei imediatamente. Sério, Grand Bash? Youtube dá ban assim na lata? Nossa! Ah, uma coisa que eu percebi do YouTube, galera... Pra você ganhar inscritos... Você tem que... Você tem que pegar... Trabalhar bem, sabe? Trabalhar bastante. Tem que colocar bastante vídeo... Procurar ir melhorando os vídeos. Sério... Meu amigo foi banido depois de seis meses fazendo isso. Nossa, Grand Bash. Danilo, sabia que aí tem easter eggs? Não sabia, Lucas Santos. É... É muita coisa aqui, né? Muitos detalhes. Daqui a pouco. Vamos lá. É... Eu... 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 Até aqui... Meu... Uma coisa que eu comecei a fazer no canal No começo do canal Que eu não recomendo a ninguém fazer É esses canais de Canais de divulgação Live de divulgação De canais Vocês sabem do que eu estou falando, né? Porque você entra no canal lá Todo mundo fica pedindo Troca escrito, eu retribuo Retribuo inscrição É o tal do retribuo inscrição RTB inscrição, RTB inscrição Eu retribuo com duas contas Eu retribuo com três contas Cara, isso daí é Pior desgraça, não adianta nada O negócio é fazer conteúdo e se dividir Fazendo as lives que tem que gostar de pedir Descrito, não leva a nada a se divertir Gravando Nossa, peraí, deixa eu ler de novo aqui Tem que gostar de pedir Tem que gostar Pedir inscrição não leva a nada Bora se divertir gravando Ah, agora entendi É que eu tenho que ler rápido aqui Porque o celular, ele Eu estou com o celular aqui Ele tira a mensagem de vocês Não, é verdade, o Goblitz Quando você começa a fazer os vídeos Você começa a fazer os vídeos Começa a fazer as lives Para conversar, para se divertir Aí a coisa começa Começa a melhorar No canal, né Pegar uma corrida aqui na represa Maradona A única coisa que eu acho chata Assim, do YouTube mesmo É o YouTube não deixar Colocar músicas, né Danilo, eu lembro Cara, tem muita gente fazendo live de divulgação Eu nem assisto Pois é, Grambash Live de divulgação de canais Para trocar inscritos É fria, galera É fria Nem percam tempo com isso Eu faço live de divulgação Aqui no meu canal Mas é live para divulgar O meu próprio canal, né Eu faço aqui no meu canal De gameplay gravada E aí eu deixo a linha Pregravada rodando E quem gostar Quem gostar do canal Quem gostar da live Se inscreve Eu nem inscrição eu peço, né Eu deixo para a escolha da pessoa, né Em 400 metros Curva à esquerda Você já fez live de FNAF Doom? Não, nunca fiz Lucas Santos Uma coisa Uma coisa que está estragando também Muita internet São as fake news, né galera Não é só uma divulgação, né Legal as lives gravadas Espera aí que não sumiu a mensagem aqui Legal as lives gravadas Aquele dia eu ia Eu ia e voltava no vídeo Para assistir Ler os comentários Ler os comentários e causando Verdade Não, eu até Às vezes Às vezes até Às vezes até eu pego Assim para assistir Essas lives gravadas Sabe, de novo Às vezes dá vontade De assistir o jogo, né Degustando Me desculpa por ter feito isso no seu canal Há uns oito meses Há uns oito meses Fiquei pedindo inscrito Eu estava começando o canal E era muito ingênuo Eu não sabia das regras Não, isso não precisa pedir desculpa não Não, não precisa pedir desculpa não Galera Eu acho que assim Quando Quando a pessoa já é amiga do canal Quando você se torna amigo do canal Cara, eu acho que assim Não tem Tem problema pedir inscrito Mas sério, degustando Fazer vídeos gravados de cinco horas Para colocar nessas lives Deve dar um trabalho, né Pô, dá demais Hugo Blitz Dá muito trabalho E E eu vou gravar Eu vou gravando aos poucos, né Você vê, essa semana eu gravei Eu gravei um livro Eu gravei um de sete horas e meia, né Semana passada eu gravei o Sonic Mania Deu umas quatro horas Aí quando eu tiver com bastante vídeo De quatro, seis horas Aí eu vou colocar todo dia Para Para começar a destacar o canal no YouTube Só que aí Só que aí eu vou colocar Vou mudando Todo dia eu coloco um tipo de vídeo Para não ficar repetitivo, né Exepção concluída Vamos jogar Exepção Cuida de felicidade Empresa Maradon Mara... Mar... Não, não é Maradon É Moranda Maronda Represa Maronda Olha a voz da minha mãe aí Escutei a voz da minha mãe aí Na live Vamos correr de Ferrari Nossa, cara Eu me lembro quando Conheci seu canal Meu nick era Arthur Play Games Não era Gambreche É verdade, Gambreche Eu só assisto alguns vídeos Porque eu fico muito... Peraí, não deu pra ler A Isabelle tá comentando ali Deixa eu ler o seu comentário Aqui, Isabelle Que não deu Interditado Pois eu fico muito triste Acho que você quis dizer Que você fica entediada, Isabelle Aí você assiste os vídeos Para... Para distrair um pouco Vamos lá Corrida na represa Maronda Maronda Represa Maronda Cara Que nome esquisito Represa Maronda Eu fiquei falando Madonna Represa Madonna Pra ficar mais fácil Caramba Mas o lugar bonito É Austrália, hein Gente Quem sabe um dia Um dia a gente não conhece Um lugar bonito desses, hein Galera Sonhar não custa nada, né É pra distrair Minha mãe disse que eu sou viciada Isabel 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 Você tá falando que você tá viciada No YouTube Ah, mas é É o mesmo tempo da novela, né Eu lembro que foi um vídeo da Mônica O mundo inteiro O mundo inteiro Na palma da nossa mão, né No celular você acompanha notícia do outro lado do mundo Acompanha live do outro lado do mundo Aula Pelo YouTube Você pode aprender inglês Outros idiomas Assistir aula De outros lugares Então Então não tem como, né Infelizmente a gente acaba Ficando um pouco viciado No celular mesmo, né Meu tempo livre Meu tempo livre Esses últimos dias Tá sendo todo dedicado ao canal Praticamente Eu não tô tendo nem Tendo muito tempo Pra acompanhar os outros canais No YouTube Tô até um pouco por fora Das notícias De games Ó o Goblitz Conquista rara Você viu, Goblitz? Ela também disse que eu não faço nada Também disse que você não faz nada, Isabel Eita Vai dar uma ajudinha pra sua mãe Lava uma louça pra sua mãe Passa um pano no chão de vez em quando Que aí ela vai gostar Vai lavar a louça direitinho, hein Vai lavar Vai lavar a louça correndo Que aí vai ficar tudo engordurado As coisas Aí Aí a sua mãe vai brigar com você A Isabel comentando Eu lavo Ixi, Isabel Então É difícil Aí é difícil É um prédio bem alto Né, gente Ó a musiquinha de fundo Ali Puta As músicas desse jogo É muito da hora, cara Se dedica ao canal Que você vai crescer muito As lives estão pegando Muitas views Isso é incrível É incrível mesmo, Gabriete Parabéns Até eu tô me surpreendendo Com algumas lives Eu gosto muito De ficar no celular Porque a tecnologia está Está alimentando É, galera Essa revolução Vocês O Gambreche e Isabel Vocês são privilegiados Porque a minha A minha geração Na infância Da minha geração Da minha adolescência A gente não tinha Nada disso, né Cara E videogame, então Meu Deus do céu Pra gente ter um videogame Na minha infância Nossa senhora Era Que nem Hoje vocês podem Curtir os jogos Pelo YouTube Vocês nem precisam Comprar O jogo Pra vocês Curtirem o jogo No YouTube, né Na minha época, cara Na minha época A gente só Conseguia ver o jogo Se fosse Na casa de alguém Que tivesse o videogame Que tivesse comprado o videogame Ou Oita, o carro bateu Na gente Ou nossos pais Comprassem o videogame, né E pro nossos pais Comprar o videogame Nossa, era uma peleja Vocês não fazem ideia O videogame Na minha infância Na minha adolescência Era coisa de Nossa Coisa quase que de marginal Então Vocês Jovens Vocês nasceram Na época Privilegiada Olha o Jones Eduardo aí Boa noite, Jones Eduardo Bem-vindo, mano Só quero ver o Forza Horizon 4 Passar as estações Pô, já imaginou, cara? Vai ser uma delícia 4K 60fps Em mundo aberto Xbox One X Nossa Imaginou? Imaginou o Jones Eduardo? Que da hora Imaginou a festa Que vai ser Você jogar esse jogo Online aqui Com, acho que 70 pessoas, cara Vai poder jogar Online esse jogo O Gambrest Comentou ali Eu nasci E o ano Que a tecnologia Estava evoluindo 2007 O Jones Eduardo Você tem Xbox One X O X Não o Jones Eduardo É o Xbox comum mesmo Pô, Gambrest Você nasceu Em um ano Que a tecnologia Já estava Bem evoluída, amigo Quando eu era Da sua idade, cara Nem computador Eu tinha Nem acesso A internet Eu tinha Eu só vim E descobri Que era a internet Com uns 15 anos de idade O que você Estava fazendo Em 2007 Quando Quando o que? É, Gambrest Fazendo 2007 Danilo E como eram os games Em 2007 Deixa eu lembrar Em 2007 Eu estava no primeiro Meu primeiro emprego O Jones Eduardo Comentando ali Ele nem sabe Que a internet É de escada Verdade, Jones Eduardo Eu estava vendo Os vídeos Meus do canal Foi muito formal A Isabelle comentou Então Em 2007 Eu estava no meu Primeiro emprego E eu estava Eu estava comprando O meu primeiro Computador Novo Praticamente E a internet Era de escada Não Não sei se era De escada Não Em 2007 Eu acho que não Era de escada Mas a internet Em 400 metros Curva à esquerda A internet já era melhor Já em 2007 Mas não era nem perto Do que é hoje Não tinha youtube A internet ainda A internet era só O youtube Eu acho que estava Começando Mas acredito Que nunca Sei sim Mas acredito Que nunca usou É O Gambrette Sabe que a internet É de escada Mas realmente Gambrette Eu não tenho idade Para ter usado A internet É de escada A internet É de escada Gambrette Pra você ter ideia A gente tinha limite A gente tinha limite De uso Da internet Você Acho que Era bem pouquinho Sabe Não dava Pra assistir vídeo Você chegou Ao destino E a gente Podia usar Mais assim A vontade Só sábado Depois da meia noite Aí a gente Podia usar A vontade A Isabelle Tá comentando Estou pensando Em fazer curso De administração Internet Internet de escada 3 minutos Para carregar Uma página Ou até mais Verdade José Eduardo Verdade Na internet de escada A diversão A diversão De quem tinha Internet de escada Era mandar e-mail Abrir blog O blog Pra ler texto Site Essas coisas Na época Na época Na época A Google A Google Não era tão forte Quanto hoje A Google E o Yahoo Essa era a diversão Não tinha muito O que fazer Na internet Não tinha games 2007 Tinha Mas eu não jogava Não jogava Na internet Nada Essas coisas O YouTube Tinha 3 anos Em 2007 Mas só foi lançado No Brasil Em 2006 Mas era pouco famoso Pouquíssimo famoso Poucas pessoas Acessavam Não, cara E pra você assistir Um vídeo Pra você assistir Um vídeo Na internet Era uma peleja Que era lenta demais O Jones Eduardo Você lembra em jogos Em disquete? Lembro sim, cara Lucas Santos Você tá perguntando Quantas lives Eu já fiz? Ai, cara Eu não sei, não Acho que eu já fiz Umas Mais de 30 lives Aqui Nossa, cara Eu lembro Um dos primeiros jogos Que eu joguei no computador Foi aquele Tomb Raider Tomb Raider Que ela Que ela era toda quadrada E eu achava E eu fiquei fascinado Cara Com aquele jogo Você sabe 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 uma resposta Lucas A Isabelle Tá comentando Um bocado de lives Sim Fiz bastante Cara Fiz bastante Cara Então Gambrecht Isabelle Vocês são privilegiados Amiguinhos Dá bem que vocês Nasceram numa época Muito boa Pra tecnologia Sim Gambrecht Vocês teve Teve muita sorte Quando eu tinha Quando eu tinha 10, 12 anos Eu sonhava em ter Um computador Sabe Sonhava Em 2003 Para mim A internet Era muito Evoluída Sim Sim Mas não é Nem Sim O primeiro Computador Que eu Que eu me lembro Que eu vi Que eu tinha Feito um cursinho Básico De computador Nem tinha condição Financeira De ter o computador Em casa Só tinha condição De estudar Computador Nos cursinhos De computador Olha o Jones Eduardo Em pensar que os jogos Eram todos quadrados E eram Bem legais Com certeza Divertia bastante E na época Que eu Que eu vi O primeiro computador Era aquela tela preta Aquela tela preta Do MS-DOS E não fazia nada O computador não fazia Nada do que faz hoje Peraí que eu perdi O comentário O José Eduardo Eu acho que muitos jogos Hoje estão saturados O Jones Eduardo Sabe o que eu acho Dos jogos hoje em dia Eu acho que os jogos Hoje em dia Tá faltando criatividade Tá faltando Que os caras Ficam fazendo a mesma coisa A mesma coisa O mesmo tipo de jogo Na época Dos anos 90 Anos 80 Cada jogo Era único Não tinha Cada jogo Era uma ideia nova Acho que hoje Perdeu um pouquinho Da criatividade Mas é complicado Que hoje em dia Os caras fazem Um jogo Triple A Aí as desenvolvedoras De jogos Ficam querendo fazer Outro jogo Triple A Baseado Naquele Primeiro Triple A Aí vira Uma bola de neve Um efeito Dominó Que fica Bem repetitivo Caramba Estou ruim demais Nessa pista Cara Acho que vou reiniciar Isso aqui Agora não dá mais Hoje quem Quem carrega de apostar Em criatividade São os indies São São sim Isabelle Eu quero computador Para jogar Roblox O pessoal Da part start Eu gosto muito De Roblox Quer jogar Com o pessoal Da part start Né Isabelle Legal Esse é um game Fica famoso É certo Que outras Empresas Ficam querendo Copiar Só por Dinheiro Sim Embreche Evoluiram o Sonic Sabia Do Sonic 1 É o Sonic Mania Sim Lucas Santos O Sonic O Sonic O Sonic evoluiu Sim Uma boa evolução Essa evolução Pro Sonic Mania Né Porra Os caras Os caras Criavam O que Uma história Tão legais Poxa Não deu pra ler O comentário Deixa eu voltar Porra Os caras Fizeram Fizeram Ou criavam Uma história Tão legais Tipo FF7 E o Chrono Trigger É É que Hoje em dia Também Acho que A Sony Ela Ela tem um marketing Muito forte Né Ela domina Muito Muito O mercado Gamer Né Então É Ela acaba Se acomodando E tal E Acaba Acaba Acomodando Um pouco O estilo De jogos No mundo Que são lançados Mas a Microsoft Tá 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 começando A tirar Esse monopólio Da Sony Caramba Segura Carrinho Esses carros Leves Aqui Nessas pistas De terra São Um Ó Cara Se a gente Parar pra pensar Olha os anos Noventa Que que foi Umas poucas histórias Boas De hoje É Halo Gears Zelda Sim Sim Mas 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 Você vê A variedade De jogos Que tinha Pelo menos Nos anos Noventa Que foi a época Que eu Já era maior Né Pra curtir Os games Só a biblioteca Do Mega Drive Né Cara Tinha No mesmo videogame Se tinha Street of Rage Tinha Vectron Cara Nem lembro Mas Tinha Contra Radcorp Mesmo Videogame Com uma variedade De jogo Enorme Né Poxa Eu lembro Minha primeira vez Que eu vi Peraí Que não deu pra ler Eu lembro Minha primeira vez Que eu vi Um PS1 N364 Eu fiquei louco De ver Aqueles jogos Em 3D Nossa Verdade O Jonas Eduardo Verdade Foi uma explosão O Super Mario 64 Foi uma Foi uma explosão Na época Foi um negócio 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 fora do comum Hoje em dia Tá precisando Disso Né Hoje em dia As empresas De games Elas não conseguem Mais fazer Aquela Aquela explosão Que teve Todo mundo Ficar louco Pra jogar Aquele jogo Né Danilo Você soube do novo Sonic Sonic Racer Não Não soube Lucas Segundo lugar Tá bom Os jogos da Sony São lineares Um exemplo É o Incharted Com o Sonic Que fala O que tem que fazer É Outro fator Também De Jonas Eduardo Que mudou muito Né Os jogos antigos Os jogos antigos Os caras falavam Que se dane Que se dane você Né Você que descubra E se vir Para você descobrir E também Tinha uma palavra Antigamente Nos jogos antigos Que hoje Não existem mais Né Eles estão Entregando tudo Na sua mão O Jones Eduardo Tá comentando Verdade Jones Verdade Mas os jogos Eu reparei Peraí cara Que jogos da Microsoft Muitos jogos Não são assim O Recore mesmo Que eu tava jogando Ontem Ele não fica Te orientando Muito Pra onde você tem O que você tem Que fazer Você tem que ficar Procurando no mapa Os núcleos Pra você abrir As portas O Gambrest O Gambrest Tá comentando Degustando Lê minha mensagem Acima Acho que a sua mensagem Pulou aqui Mario Mario é um jogo Incrível Mas Não muda a história Sempre Bowser Rapitando a Peach E o Mario Passando de fase E não outra coisa Mais interessante Sim Gambrest Concordo Essa é uma crítica Que também fazem Fazem com o Sonic Os jogos do Sonic Também Sempre É o Sonic Correndo atrás Do Robotnik Atrás das Esmeraldas Do Caos Tendo que colecionar As Esmeraldas Do Caos Robotnik Eles tinham que Criar novos vilões Eles tinham que Criar novos vilões Novos 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 lugares Pra história Se passar Ou até Planeta Transfere o Sonic O Mario de Planeta Sei lá Faz uma coisa louca Pra inovar O negócio Quando for seguro Dê meia volta E retorne Que nem na época Do Super Nintendo Cara Um jogo Que pra mim Surpreendeu bastante Na época Que tinha o Super Mario Foi o Super Mario World 2 Cara Foi um Desplodir a cabeça Aquele jogo Concordo Degustando a Sega E a Nintendo Estão bem sem ideia Sim Os caras Ficam repetindo A mesma coisa Apesar De o Super Mario Odyssey Ter ficado Bem bonito E o Sonic Mania Também Ficado bem legal Você já jogou Você já jogou Plantas vs Ombies 2 É bem antigo O Lucas Santos Hoje em dia É muito jogo Com historinha E pouca gameplay O Hugo Blitz Tá comentando ali Sim Hugo Blitz Concordo também Lucas Santos Lucas Santos Jogo bem antigo Que eu jogo Aqui no canal É O Sonic 1 De 1991 Street of Rage De 92 Mas o Plantas vs Ombies 2 Eu não joguei Não O Cambrécio Super Mario Odyssey Foi legal Mas foi a mesma coisa Que o Bowser Rapitando a Peach A Peach Para variar É Então A mesma história Desde o Nintendo 64 No Nintendo 64 Era a princesa captada No Super Mario Galaxy Também A mesma coisa Lá salvar a princesa Em 400 metros Curva direita Mas apesar de os jogos Os jogos terem ficado muito bons Eu gostei dos jogos Mas Essa parte Os caras poderiam inventar Umas coisas diferentes Só que aí é que é complicado Aí é que é complicado Se você muda muito o jogo Aí Vai ter um monte De fã Que não vai gostar Que não sei o que Lucas Santos Está perguntando Se eu vou fazer live Quando O que? Você vai fazer live De Sonic X Spirits Of The View Pô Lucas Santos Eu preciso procurar Esse jogo Não deu tempo ainda Deu Isso aqui Isso aqui Acho que é Rally Vamos ver Vamos iniciar um campeonato Aqui galera Collections Ixi Esse campeonato aqui Vai ser carro Tornê da Mina A serralheria Vamos ver Que carro aqui vai ser Qualquer coisa Cancela o campeonato Alguns dos carros Mais raros do mundo Estão no campeonato Mas vão ser carros lentos Se for carro lento Eu não vou jogar não Esse campeonato Eles tem que inovar Já faz mais de 20 anos A mesma coisa Um dia vai enjoar É É Mas não deixamos De lado os gráficos E a jogabilidade Lucas Santos Está comentando Eles tem coisa De Sonic Mania Não Essa corrida aqui Eu não vou disputar Galera Pois é Eles vão ter que inovar Se eles não inovarem Se eles não inovarem Vai chegar uma hora Que a franquia A série Vai diminuir Bastante Sei lá Não vai ser tão forte Correr com um carro Diferente aqui Nissan GT Nissan GTR Os carros que eu tenho Ferrari 430 Vamos pegar esse Nissan GTR Aqui Salt Park É o Kenan Do Salt Park O Kenan Na lataria do carro O Sonic X Tem coisa do Sonic Mania Legal Lucas Santos Vou pesquisar ele Um dia eles tem que fazer Alguma coisa Ou aparecer O concorrente Acaba com a Nintendo E a Sega Pois é Pois é O Gambreche Não é nem questão De aparecer um concorrente Que acaba com a Nintendo Ou a Sega Porque a Nintendo E a Sega Elas já não são mais Tão fortes Como antigamente Mas precisa aparecer Uma Olha o Hugo Brits Acho que os fãs de Mario Não iam curtir mudança Eu também acho Hugo Exatamente isso Precisa aparecer Uma indústria De games Forte Uma marca De games Forte Que traga jogos Que cria um hype Que cria um hype Forte na galera Para que a galera Que a galera Consuma bastante Essa ideia nova Que force Force a Sony A Microsoft A Sega A Nintendo Inovar mais A Google A Google Tá aí Falou que vai Fazer plataforma De jogo Fazer jogo Vamos ver O que vai Virar Deixa eu me concentrar A galera O Lucas Santos está comentando ali. Aguenta aí, Lucas Santos. Eu não sei se vai dar para recuperar essa corrida aqui. Fazer uma corrida de recuperação aqui. Pelo menos não passar nos últimos lugares, né? O Lucas Santos está em um lugar de recuperação. O terceiro... Tem um filme que está no cinema agora, galera. Eu não sei se está no cinema na verdade. É um filme que falaram que ia sair esse ano. Que é o Steven Spielberg Gamer Que ele conta a história Que a humanidade destrói Todo o planeta E todo mundo tem que ficar dentro de casa Porque não tem mais espaço no planeta Aí todo mundo Fica jogando videogame o tempo todo em casa Aí nesse jogo o cara Ele se teletransporta Para dentro do jogo Aí É bem interessante O trailer do jogo Aí o cara No filme ele tem que lutar Para ele ser campeão no jogo Só que eu não sei muito da história Mas As imagens do filme estão bem legal Bem vamos esperar algo acontecer Não estão falando para a Nintendo e a Sega Fazerem nada como jogo Mas pelo menos mudar uma Pequena coisa nos jogos Que não faça Tamanha diferença É nenhuma mudança brusca Que destruir o jogo De alguma forma O Gambrest Games está comentando Ah sim Teve Teve uma franquia Teve uma franquia que Esses últimos tempos Trouxe mudanças novas Que trouxe mudanças de verdade Uma franquia não Acho que teve duas Franquias que eu já joguei aqui no canal Que foi o Assassin's Creed Origins E o Tomb Raider A série Tomb Raider Vocês repararam Eles mudaram bem o estilo de jogo Mudaram o cenário Até o local onde passa a história do jogo Inovaram um monte de coisa no jogo A mecânica do jogo E eu acho que ficou legal E o Assassin's Creed Origins Trouxe pessoas novas Que nem curtiam muito O jogo Por causa das mudanças Que teve Só que tem aquela galera Mais conservadora Que curte mais o estilo clássico Do Assassin's Origins Do Assassin's Creed Que não gostou O Lucas Santos está comentando Que o Sonic Esse Sonic Ex-Spirit Tem a Green Hill E a Gondi Palace A Green Hill Zone Legal, legal Green Hill Zone É Tá em todos os jogos Do Sonic Desses últimos tempos Hayden Hayden Palace Também Exepção concluída Campeonato aqui é do que? Vamos ver Ah, carro antigo Não Vamos pegar uma corrida De rally agora Vamos rastrear uma Pegar um rally aqui No meio das águas Trilha montanhosa Corrida fora de estrada Esse rally aqui Parece ser legal Lucas Santos comentou Não, Golden Palace Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver que oração, pessoal Que hoje eu vou encerrar a live Mais cedo De 15 para as 9 Hoje eu vou estar encerrando a live Lá por umas 9 horas, galera Em 100 metros Curva à esquerda 100 metros Curva à esquerda Essa Ana aqui é uma boa copiloto O Goblitz está comentando Ele vai até as 9 hoje? Sim, Goblitz Hoje eu vou até as 9 Porque amanhã eu tenho que acordar cedo Tenho que fazer uma entrevista de emprego amanhã Aí eu tenho que estar bem descansado amanhã Acordar cedo Tenho que arrumar umas coisas aqui também Mantenha-se à direita Em 400 metros Curva leve à direita Mantenha-se à direita Chegamos Outback, trilha montanhosa Campeonato Campeonato aqui é do quê? Olha só Campeonato aqui é Rally Olha a Terra Plana Olha o nome desse campeonato Terra Plana Morri Sua mensagem? Eu pulei sua mensagem Foi mal, Gambrette Eu queria isso degustando Igual fizeram com Assassin's Creed Origins E não algo que mude o intuito do jogo Ou qualquer outro objetivo que o jogo quer trazer É, Gambrette É, Gambrette Mas eu acho meio difícil acontecer isso com os outros jogos Porque a galera fanática, né? Que não aceita muitas mudanças nos jogos Acaba desmotivando um pouquinho os caras que desenvolvem os jogos Campeonato Terra Plana, mano? Campeonato Terra Plana, mano Ô louco, bicho Vocês viveram pra ver isso, hein? Ai, ai Mas vamos lá, né? Ainda bem que aqui não tem nenhum terraplanista Terraplanista Ninguém merece, né? As pessoas raiz dos games que seguem desde 1900 Quê? Sei lá das contas Terra Plana é fogo Terra Plana é fogo, bicho Terra Plana é fogo Vai tirar isso da ideia da cabeça dos caras Nossa, agora que eu reparei Esse carro aqui tem um sistema de refrigeração Que parece um cooler de computador Acelera, aqui é só peso pesado Hum, essa montanha aqui é chatinha Cheia de curvas Cheia de curvas miseráveis Tem mesmo O Google Blitz comentou ali Degustando até mais Vou ter que ir Boa noite Boa gameplay Bom sonho Boa live Opa, obrigado Gambreche Obrigado Obrigado amigo Por sempre acompanhar O canal aqui Fiquei nervoso aqui no jogo E fechei Eita Ficou nervoso no Fire Cry Eu me atrapalho pra falar esses nomes em inglês Perdi a bandeira Perdi a bandeira ali Vou voltar Boa noite Boa noite Boa noite E bom descanso pra você também Aproveite bem as férias Aproveite bem as férias escolares Amigo Amanhã é sexta Aê mano Nossa, essa semana passou voando Vai ter live fim de semana? Vai sim Vai sim Sempre à noite Sempre Mais ou menos Nos mesmos horários À noite Aí Aí eu quero ver se eu faço também Começar umas seis horas E até umas onze horas da noite Foi É Como a música faz falta Mano, você jogar esse jogo aqui com a música Que tem no jogo Que vem com ele Cara, é um outro jogo É um outro jogo Você curte muito mais Virou terraplanista, né? Ô, Goblitz Ô, desculpa, gente Escapou aqui Terraplanista, ô, louco O Goblitz Tá comentando As músicas desse jogo É maravilha É Curte muito mais o jogo Que com as músicas, né? Mas o YouTube O YouTube tá com essa política Essa política Meio chata, né? Tudo é direito autoral Cara, tudo Tudo é direito autoral Cara, dá até Dá até medo De você fazer Fazer vídeos Fazer vídeos Esses vídeos que eu faço Dando opinião de jogo Sabe? E eu andei reparando Que canal grande Canal com um milhão de inscritos Sabe? As regras são meio diferentes Sabe? Os caras colocam Trecho de filme Coloca trecho de música E não acontece nada Os caras Né, Goblitz? Dá strike Dá fag mesmo Eu tava assistindo um vídeo Do Felipe Castanhari Do Nostalgia Ele falando Ele falando do Jurassic Park, né? Aí Isso foi no ano passado Aí eu pensei assim comigo Pô, cara Vou fazer um Vou fazer um vídeo De videogame Vou fazer um vídeo De videogame Do Jurassic Park Na época que o filme Jurassic Park Saiu no cinema Pra, tipo Fazer um link Pra fazer um link Do filme Do primeiro filme Do Jurassic Park Com os primeiros jogos Do Jurassic Park, né? Fui colocar uma ceninha Do filme Do primeiro filme No vídeo que eu fiz Tomei flag, cara Não pude nem Colocar o vídeo No canal Você pode colocar Trecho de música E filmes De até 10, 15 segundos Eu acho Poxa, agora Eu não me lembro Quanto tempo Era os trechos Do filme Mas eu sei Que era bem Sobo Eu sei Que era Alguns segundos Só do filme Sabe? E E não deixou Tomei no flag Bonito É, isso mesmo Ele fecha o vídeo Pra todo mundo É, muito zoado Aí, tipo Você pensa assim Não, beleza Não pode Não pode Colocar nem Nada Do Do filme Não pode colocar Nada da música Não, beleza Mas aí Você vê os outros Canais colocando Não acontece nada Tem jogos Que não pode Nem mostrar As cutscenes Os jogos Da Nintendo São assim Nossa Soul Beats Pelo amor de Deus Não, a Nintendo A Nintendo Ela permite Que você Que você grave O jogo Que você Faça game Feito o jogo E tal Mas Ela Ela Você não pode Ter lucro Lucro Sozinho Com o seu Vídeo Você tem Que dividir O lucro Com a Nintendo Imagina Cara Imagina Você jogar O Super Mario Da década De 90 Super Mario World De Trinta anos Atrás Cara E aí Você tem O trabalho De jogar O jogo Você tem O trabalho De instalar O jogo E a Nintendo Ainda Ganhar dinheiro Com isso Ainda Pelo amor De Deus Né Cara Em 400 metros Curva à esquerda Em 400 metros Curva à direita Mantenha-se à esquerda Essa semana Você já pagou Pelo jogo Deveríamos fazer O que quiser Com ele Né É muito Injusto Isso Sim Sim Goblito Sim Esses jogos Esses jogos Com mais de 30 Anos de idade Cara Eu acho Que nem Deveria Ter mais Direito Autoral O negócio Tem mais De 30 Anos Pelo amor De Deus Em 100 metros Curva à direita É que depende Também muito Como cada país Vê essa lei De direitos Autorais O Rogério Betim Ele colocou Um vídeo Hoje Que ele Colocou um vídeo Dele no canal Fazendo uma análise De um vídeo Do Gugu Do vídeo Do programa Do Gugu Aí os caras Do programa Do Gugu Entraram Na internet E deram Um strike No vídeo Dele Aí ele foi Na lei De direito Autoral Mostrando Pro YouTube Pro funcionário Do YouTube Falando Segundo a lei De direito Autoral Eu posso Eu posso Fazer crítica E análise De outros Materiais De outras Pessoas Desde que eu Mostre Apenas um trecho Do trabalho De outra pessoa Aí ele conseguiu Recuperar o vídeo Dele Sabe Mas é Complicado Cara Sim Aconteceu Isso Com ele Ele mostrou No vídeo Dele O Gugu Brits E ele mostrou No vídeo Dele Do Programa Do Gugu Só alguns Segundos Também Levou Deu Deu Trabalho Deu Tempo Sim Demorou Uma semana Para Para o Youtube Liberar O vídeo Para ele E pior Que Não é só isso Não é o tempo Do trabalho O pior É que se você Perde Se você Perde É uma disputa Ele enviou A disputa De direito Autoral Se você Perde A disputa Autoral Pela primeira Vez Você pode Recorrer Pela Segunda Vez Eu acho Aí se você Perde De novo A segunda Vez Que você Recorre Aí você Toma Você toma O primeiro O primeiro Strike Do canal Aí se você Leva Três Strikes Aí os caras Já deletam Seu canal Espera Que seu comentário Sumiu Aqui Fui eu Que fiz Esse campeonato Da Terra Plana Eu Que coloquei Esse nome O Gugu Blitz Sério Foi você Mesmo Ah Deixa eu reiniciar Eu ganhei Mal Ali Nossa Horrível Isso Imagine Muito Trabalho Que isso Deu E do nada Seu canal Excluído Nossa Pois é Gubitz Por isso Que eu evito Eu prefiro Evitar Eu prefiro Evitar Colocar Vídeo De outras Pessoas Trecho De vídeo De outras Pessoas Qualquer Coisa Porque Porque Esses Canais Eles Eles Têm Advogado O Rogério Betinho Mesmo Tem Advogado Tem Advogado Tem Como que chama Tem Network Às vezes Que trabalha Com o Cara Aí Esses Caras Podem Fazer Essas Coisas Enviar Disputa Direito Autoral Agora Vai O canal Mexuruca Nossa Fazer Isso Esse Cara Arrebenta Nós No Meio É Então Os canais Grandes Tem 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 Aí É Os processos Os canais Grandes Os canais Grandes Qualquer Coisa Já Mete O processo Bonito A gente Fazer Isso Além De Perder O Canal É Capaz De Pagar Algo A Verdade É Capaz Dos Caras Cobrar De Nós A A Gente Trabalha De Graça Já Trabalha De Graça Na Plataforma Ainda Sem Ganhar Um Centavo Horas E Horas Capaz Dos Caras Deletar Nosso Canal Ainda Temos Que Pagar Ainda Pagar Ainda Porque A gente Irritou Eles Trouxe Transtorno Para Eles Transtorno Transtorno Para Transtorno Para Transtorno Para Transtorno A Gente Coloca Os Vídeos A Gente Não Ganha Nada Mas Youtube Ganha Em Cima De Nós Pois É Ou Se Ganha Enquanto A Gente Fica Envolvido Com Youtube A Gente Tá Assistindo Outros Vídeos Tá Vendo Outras Propagandas E A Grana Tá Rolando Né E A Grana Vai Rolando No Youtube Rolando Ae, acabou, foi Deixa eu ver que horas são, pessoal, acho que já é 9 horas 9 e 5 já 9 horas e 5 minutos Agora que lembrei, fui eu que criei essa corrida pra você criar as corridas no jogo Pra você criar as corridas no jogo, é muito bacana, meu nome aparece ali Ô, louco Deixa eu ver se eu acho Eu tenho que chegar em uma outra pista que seja do campeonato, né Peraí, peraí, Hugo, vou chegar lá Olha os fogos e artifícios Em 400 metros, curva leve à esquerda Recalculando a rota Eita, a corrida tá lá dentro do festival Vamos ver se vai aparecer seu nome Você chegou ao destino Tirando a pista redstone Vamos ver Continuar o campeonato Ford Hugo Brits Verdade Hugo Brits 13 Presents Agora que eu reparei, Hugo Brits Você é demais, hein Você é demais, hein Você é demais, amigo Bom, na próxima live vamos continuar então O campeonato Terra Plana Eu devo ganhar XP no meu jogo Quando alguém joga Elas Poxa, legal Não sabia, você ganha XP também Nossa, cara Que legal Terraplanistas Terraplanistas vão à loucura Acho que terraplanistas nem tem muita inteligência pra jogar esse jogo aqui Vai tá bom, né Foi mal aí Terraplanistas Vocês tem inteligência sim Só que não usa Brincadeira, brincadeira Pessoal Vou encerrar a live aqui Muito obrigado Carro do State É, lembra bem, né Carro do State of the K O Hugo Brits já conheceu o Terraplanista Meu Deus, Hugo Brits Fala isso não Que tristeza Pessoal Então, muitíssimo obrigado por vocês assistirem a live aí O Hugo Brits Obrigadão mesmo Por acompanhar bastante a live O Gambrecht O Lucas Isabelle O Jonathan Não sei se apareceu aí Mas obrigado De mesmo jeito Bom O Jones Eduardo também Apareceu bastante na live aí Pessoal Vou nessa então Fiquem com Deus Até a próxima live E a gente se vê A gente se vê amanhã Final de semana Tamo aí Tchau 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 Tchau